A palavra ética hoje é a palavra mais repetida do espaço público. Me conta assim, da onde essa palavra veio? O que ela significava antes? O que ela significa agora? Qual é a diferença entre ética e moral? A moral desapareceu? Ela não existe mais? O que foi que aconteceu? Por que as pessoas falam que falta tanta ética na nossa sociedade? Será que nós não temos mesmo valores? Ou será que os valores que a gente tem não são os valores que a gente deveria ter? Será que a ética pressupõe uma escolha entre um valor e outro? Será que existe alguma complexidade? Será que a ética é uma tabela pronta ou a gente discute o que deve respeitar? Aí o aluno vai olhando e falando Velho, eu passei 12, 13 anos na escola Eu não sei te responder nenhuma dessas perguntas Bom, então aí eu devo entender o seguinte Que sobre as organelas citoplasmáticas A gente ficou um semestre Agora, sobre a convivência na sociedade Fica no improviso Entende? No improviso Se o professor X tomou a iniciativa de tratar do assunto Foi por conta dele Mas não há uma perspectiva sistemática Organizada, institucionalizada De ensino dessas questões Que são questões reconhecidas por todos como fundamentais Quer dizer, pô, porque o brasileiro é assim mesmo E ninguém olha Bom, peraí Costuma-se dizer Sempre responsabilizando a história Pela nossa situação Não, porque quando os portugueses vieram Os portugueses que vieram Eles eram presidiários e tal E é por isso Que a corrupção existe até hoje Porra, mas não deu tempo ainda, velho Já morreram os portugueses Os filhos, os netos, os bisnetos Não deu tempo de montar uma escola Pra formar gente honesta Pra dirigir o país Entende? Quer dizer Isso parece que tira uma responsabilidade imensa Que é a nossa De formar a nossa classe dirigente De formar Uma cidadania lúcida De formar Enfim Seres pensantes Cara, só tem Só tem Aqui, na nossa sociedade Só tem a gente, velho A impressão que dá é que todo mundo O brasileiro é isso O brasileiro é aquilo O povo é isso O povo é aquilo Mas, velho Como é que você terceiriza Se você é parte? Então, eu penso que há aí Um monte de coisas Que a escola poderia Discutir e proporcionar Que são alternativas Que são necessárias Que são importantes Mas que, por conta Muitas vezes De um apreço Pela repetição Que é tranquilizadora A gente acaba Deixando as inovações Tão alardeadas Para o ano seguinte Deixando as inovações